Qual o melhor horário para visitar o estabelecimento dos clientes? Esse é o Maiara Vale Responde, essa é a dúvida da Roberta. Se você tá aqui, aproveita e já se inscreve no canal, deixa o seu like, clica no sininho pra receber as nossas notificações. Toda semana tem o Maiara Vale Responde pra você. Todos os dias tem vídeos aqui no canal, a gente tem mais de 700 vídeos pra te ajudar aí na sua carreira como consultor de alimentos, tá? Então aproveita e maratona aqui. O Maiara Vale Consultora de Alimentos, o maior canal de consultoria de alimentos do Brasil, tá? Qual o melhor horário pra visitar o cliente? Aí depende do tipo de cliente que eu estou falando, tá? Pensa comigo, num restaurante que o foco dele é o almoço, eu ir meio-dia não é o melhor horário, né? Porque vai estar toda aquela correria, todo mundo tá atendendo todo mundo e eu não vou conseguir falar nem com o dono, nem com o gerente, nem com ninguém que resolve, que contrata, tá? Então o ideal é sempre logo após o pico. Por quê? Porque aí as coisas já se acalmaram e o gerente vai estar lá com certeza, o dono vai estar lá com certeza e vai conseguir falar com você, tá? Então se o fechamento do almoço é 12h30, 13h, chega mais ou menos nesse horário. Se a gente está falando de padaria, geralmente café da manhã é o horário de maior pico, tá? Então cada tipo de estabelecimento vai ter o seu horário de pico. O ideal é ir logo após o pico. Se é um restaurante que funciona à noite, aí é interessante, vai chegar um pouquinho antes do movimento começar, vamos supor que ele abre das 7h a 1h da manhã. Chega umas 7h30, um pouquinho antes das 8h, que geralmente 8h é o horário que começa a lotar. Ou você vai realmente no final, que aí vai ser quando ele tiver mais pra fechar, ele consegue dar uma atenção pra você, tá? Mas tem que analisar o movimento que eles têm. Por quê? Por que eu falo do pico? Porque é certeza que quem responde pelo local, quem tá ali pra te contratar, vai tá por ali. Por quê? Porque ele dá todo o suporte, toda a atenção nesse horário. Porque tem clientes ali, né? É o horário de maior funcionamento, o caixa tá funcionando ativamente ali. Então é o horário que quem é líder desse local vai estar ali, vai poder te ajudar e vai te ouvir, vai poder te atender. Tá bom? Então essa é a minha dica que eu dou. Não quer dizer que seja um único horário, tá? Você pode tentar outros horários também, mas um bom horário pra se visitar o cliente é logo após o pico que ele tem de atendimento. Porque é certeza que quem tá ali liderando o processo, quem é o dono, o gerente, vai tá ali pra poder te atender e te ouvir. Tá bom? Espero ter te ajudado. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo do vídeo. Eu te espero no próximo Arvalho Responde. Até lá!